Mais um dia de trabalho, não tô aumentando mais esse troço, não aguento mais Eu vou me livrar desse laboratório de trabalhar lá no McDonald's Lá eu sei que eles pagam bem os caras, é melhor assim, melhor assim Que daí eu posso trabalhar numa polvo assim Essas porcarias que não funcionam, não dá certo, não dá certo Eu cheguei de equipamento doado pelo governo que não funciona Não acredito nesse tipo de coisa, não acredito mesmo Escuta aqui seu crácula, você quer fazer o favor de dizer onde foi parar meu marido? Como assim, aquele cara que era cabeludo antes, eu não sei de quem que você tá falando É claro que você sabe de quem que eu tô falando, eu vim desembestada lá do fim do mundo pra saber do meu marido E eu quero saber dele, eu não saio daqui sem saber onde foi parar meu marido E é você que vai dar conta dele Mas eu não tenho culpa, eu já conheço o cara, ele era meio bêbado, assim, ele era meio louco Ele tinha um cabelão assim, eu tenho certeza que foi ele que deu... Desde quando cabeludo é bêbado? Você tá dizendo que o meu marido é bêbado? Bêbado é o senhor, que deu sumiço nele e eu quero saber onde ele foi parar Olha aqui minha senhora, então vamos fazer o seguinte Pega, pega, olha, minha assistente trouxe ali o telefone, liga pro celular dele Que ele deve estar, se ele estiver por aqui, né, daí ele vai atender o telefone, vai ter que estar aqui dentro Fala aí com ele Chame e não tá atendendo Eu falei que era bêbado, deixou o telefone em algum lugar Eu acho que vocês combinaram tudo e eu não vou sair daqui antes dele aparecer Eu dei remédio pra minha assistente Cara, eu queria diminuir de tamanho, não acredito Primeira vez eu caí naquela conversa da clonagem e o cara me clonou Agora eu caí de novo nessa conversa e ele me diminuiu Caralho Não acredito, até agora eu não acredito Tomara que pelo menos ele volte com os meus 20 reais aí Pra eu não voltar pra casa de mãos abanando Puta merda, tem algo de errado aqui Essa espécie me não tava assim, caído, não Eu acho que é muito perigoso isso aqui, me ajudando pro pé Ai meu Deus, aracnofobia É, a barra tá limpa Bom, já que eu tô pequenininho e não posso fazer nada Eu acho que eu vou explorar um laboratório dele Pelo menos eu posso conseguir sabotar alguma coisa antes que o cara voltar É pura gozação Mas esse é o meu sonho De vida inteira Um pote gigante de tubetes Hehehe Porra, mas que sujeira é essa no laboratório Que sacanagem Caralho, caralho, fudeu Eu vou ter que me esconder dentro do tubetes agora Hehehe Que que é isso aqui? Como é que esse negócio vai parar aqui embaixo? Hehehe Agora você vai ver o que é bom pra tosse, Mini-Kelson Ah não, o velho veio nessa outra pra longe daqui do tubetes Caralhos Ele pode ter me assoprado pra longe Mas pelo menos agora eu caí num lugar que ele não me alcança mais E tá lá embaixo do tubetes E tá lá embaixo do tubetes E tá lá embaixo do tubetes Eu cozei Não, não é? Filho, tá? . . . . . . . Vou colocar nada na mesa, sacode. A esquerda da puta não tá vindo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Vem aqui, Alisson. Vem aqui, Alisson. Ei, 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 ei. Eu vou pegar você agora. Eu pego, eu pego você. Ah, filho da puta! Se eu cair, ele vai ter que correr até o banheiro. Quando eu ficar no banheiro, eu vou jogar ele na privada. Oh, eu vou fazer. Ah! Secaira. Oh, isso é nosso. Droga! Droga! Hormônio de crescimento! Acabei de ver onde eu vou posar agora. O problema é que eu não sei aterrissar essa nave. Vou ter que fazer uma manobra digna de tela quente. Haha! Cresci de novo! Até que enfim, hein? Até que enfim! Cara, eu vou te contar uma história que você não vai acreditar. Aquele doutor maluco aqui, aquele meio mais de idade assim, ele me diminuiu de tamanho e eu fiquei andando pelo laboratório inteiro. Aí tinha uma lata gigante de tubetes e um pitbull marrom que fazia um barulhinho assim, flim, flim, flim. Você quer que eu acredite nisso? Ele tinha uma nave aqui. Ele pegou a nave na hora que eu tava em cima dela e eu dei uns tiros assim, que nem eu enganar as estrelas assim, e ele fez aqueles buraquinhos assim na camiseta dele. Foi bem legal. Vamos pra casa? Claro, e nunca mais ter volta aqui, né? Você veio dirigir? Vim. Vamos lá.